Olá você que está assistindo o canal Monarquia Livre, estamos no site otempo.com.br que está fazendo a seguinte pesquisa Você é a favor da volta da monarquia ao Brasil? O resultado parcial está dando monarquia Sim, para 84% da população brasileira deseja a volta da monarquia 16% não Já foram apurados 8.647 votos Nós vamos deixar o link desta pesquisa na descrição deste vídeo Para que você possa participar e também compartilhar para os seus amigos, colegas, parentes e familiares Queremos saber se as pessoas com quem você convive gostariam de ter a volta da monarquia Um grande abraço